Eu sou José Sali da Silva, servidor público municipal de Itarauacá, faço parte do quadro da saúde. Bem, eu gostaria de um esclarecimento com relação a dois projetos de lei que foi aprovado agora em 2016, ainda do mandato do ex-prefeito, doutor Rodrigo Damasceno, com relação ao plano de cargo, carreira e salário do município. Bem, foram dois planos distintos, aprovados. É o projeto de lei complementar, número 12, de 24 de outubro de 2016. Esse projeto, ele fala do plano de cargo, carreira e salário da saúde, e já o projeto complementar, número 3, de 24 de outubro de 2016, ele vem falando do plano de cargo, carreira e salário da administração municipal, onde inclui os digitadores, auxiliares administrativos, digitadores, fiscal de tributo e entre outros. Tá, neste momento, após a aprovação do plano, que foi aprovado em dois turnos, o último foi aprovado no dia 27 de dezembro, ainda de 2016, e depois foi sancionado pelo senhor prefeito, ex-prefeito Rodrigo Damasceno. Bem, o que acontece é o seguinte, Após ler os planos e aprovado, eu, José Salles, como servidor municipal, me achei um pouco, como diz, lesado com o plano. O plano não favoreceu ao povo da saúde, porque, me digam o seguinte, vocês vão entender comigo, que, lá nos grupos, no da saúde diz o seguinte, o grupo nível 2, que é o nível médio, ele contempla o seguinte, lá na tabela ele diz que o nível médio, o servidor vai ganhar 880 reais, isso no da saúde, já no nível médio do plano dos auxiliares administrativos, ele diz o seguinte, aqui em sua tabela de nível médio, ele diz assim, que o profissional vai ganhar 1780, tá, que ele faz parte do grupo 3, comparando ao da saúde, é uma disparidade muito grande, que é duas vezes mais, né, então, eu não entendo porquê, eu gostaria de um esclarecimento por parte dos, é, das pessoas que aprovaram, das autoridades, né, dos políticos, primeiro o prefeito propôs, a Câmara aprovou, depois a Câmara encaminhou à Prefeitura e o prefeito sancionou. Eu gostaria de um esclarecimento por que essa disparidade tão grande de salários, é, como se sabe que a saúde é um dos, dos grupos que, é, mais trabalha, assim, tem, é, risco de saúde, tem insalubridade, né, tem todas essas, essas questões, eu não entendo porquê que ganha muito menos do que os grupos de digitador, de auxiliar administrativo, de, qual é o outro que fala aqui, fiscal de obras, né, então, a questão é a seguinte, eu não gostaria que os fiscais de obras diminuem seus salários, eu gostaria de um esclarecimento sobre por que que o povo da saúde, com o mesmo nível de escolaridade, ganha menos, né, é, 100% a mais, então, eu gostaria de um esclarecimento por parte de quem, é, ajudou a elaborar a pasta de música da Prefeitura e dos vereadores do prefeito que sancionou a lei, e tá, não, não entendo essa disparidade tão grande, né, que já que o prefeito era da saúde, é, não entendo por que que isso aconteceu, beleza, ok, é, vou estar disponibilizando também lá no, no meu blog, deixar o link pra quem quiser comentar sobre algum esclarecimento relacionado a isso, beleza? Beleza?